Estudar deixa de ser chato assim que um unicórnio chega à escola. O quê? Santo arco-íris! Dormi demais de novo! Estou atrasada para a escola. E onde estão todas as minhas coisas? Oh-oh! O quê? Que horas são? É muito cedo! Ah, cara! Eu misturei tudo de novo! Que manhã terrível! Fofinho, me dê um pouco de amor! Graças a Deus eu tenho meu estojo peludo e relaxante! Dilua tinta acrílica com água em um frasco de spray. Pinte pelúcia branca com tintas arco-íris dissolvidas. Seque e escove a pelúcia. Dobre ao meio. E recorte pedaços de um estojo. Cole com cola quente uma fita elástica na parte de trás da pelúcia para que você possa colocar o material escolar. Cole os lados. Modele um estojo. Corte uma tira para prender um zíper de EVA roxo brilhante. Prenda o zíper. Cole o zíper no estojo. Prenda o EVA para aparecer tiras. Coloque material escolar. É tão macio! E todas as minhas canetas de unicórnio estão milho. Está tudo embalado. Estou pronta para a aula. Nossa sereia nunca tem pressa. Ainda há muito tempo pela frente. Ih! Eu estava errada! Estou atrasada. Senhorita fada, sinto muito por estar atrasada. Houve um acidente no cruzamento dos oceanos Pacífico e Atlântico. Tudo bem! Sente-se sereia! Ela tira seu material escolar mágico das profundezas da sua mochila para tornar esse dia escolar melhor. Desengordure um frasco com álcool. Despeje um pouco de tinta de vidro nele. E espalhe pelos lados. Faça algumas camadas para colorir a jarra. Seque com um secador de cabelo. Crie textura. Cole com cola quente um lápis menor dentro. E coloque uma série de luzes com baterias. Corte silhuetas de uma sereia, peixe e alga marinha em EVA adesivo. Prenda-os no pote. Decore com barbante. Uau! Magia de peixe! Que fofo! O unicórnio realmente gosta desse suporte. Ela deseja poder brincar com ele o dia inteiro. Ligado e desligado. Ligado! Opa! Nossos jogos deixaram a senhorita fada furiosa. E ela se transformou em uma professora irritada. Fada irritada nos dá um teste difícil de fazer imediatamente. Isso não é brincadeira! Precisamos nos acalmar e pensar com cuidado. Sereia tem uma caneta que pode ajudar. Uma água viva está aqui para o resgate. Aplique cola transparente no tule. Corte peças de água viva. Costure-as. Coloque uma bola de tule no corpo. Costure tentáculos de tule em mela. Costure pequenos sinos aos tentáculos. E prenda a água viva a uma caneta usando um pedaço de metal. Decore-a junta com conchas do mar. A pequena água viva acalma a sereia. Apenas ouça suas batidas. Agora, sereia sabe as respostas para todas as perguntas. A unicórnio também quer um calmante para esse teste. Vamos procurar um no estojo peludo. E aqui está ele. Esse é meu marcador de lâmpada. Corte a parte superior e inferior de um marcador. Coloque pequenas pérolas, lantejoulas e glitter em um balão longo e transparente. Despeje glicerina. Cole com cola quente na parte superior cortada no marcador. Anexe uma pequena lanterna na parte de trás. E cubra com a parte inferior do marcador. Enrole o marcador e a lanterna em EVA metálica. Anexe e decorações. Esse marcador de unicórnio ilumina nosso conhecimento. Podemos lidar com qualquer teste agora. Nosso material escolar é o mais fofo do mundo. Mas senhorita fada está com raiva de qualquer maneira. Ela está farta desses jogos em sala de aula. Uh! Isso é magia negra! Precisamos apelar para a senhorita fada. Que tal um lindo presente de unicórnio? Essa cola de slime resolverá todos os nossos problemas. Cole com cola quente um chifre de unicórnio de EVA. E orelhas em uma garrafa vazia de elmer. Coloque os olhos de EVA preta no frasco. Desfaça pedaços de fita de cetim para fazer franjas. E cole-as na garrafa para que pareça uma franja. Decore com estrelas e flores. Use as mesmas peças para fazer uma crina longa nas costas. Despeje o detergente em gel na cola branca de slime. E adicione um pouco de bicarbonato de sódio. Amasse o slime. E divida-o em três partes. Tinge a cada parte com tinta acrílica. E coloque os slimes na garrafa. Anexe um rótulo. Experimente, senhorita fada. Esse é o slime arco-íris da coleção Felicidade de Unicórnio. Eu acho que funcionou. Senhorita fada realmente gosta de brincar com slime. Mas o que é isso? O slime colou todos os papéis juntos. Isso é inaceitável. Precisamos consertar essa catástrofe de slime. Aqui, meu polvo fofo vai ajudar. É tão engraçado. Faça tentáculos de polvo em argila. Faça ventosas. Prenda os tentáculos à base de argila. Pinte a argila com tinta acrílica depois de endurecer. Faça furos para os olhos em uma bola de plástico fina usando a ponta de uma pistola de cola quente. E outro buraco no fundo. Pinte a bola com tinta acrílica. Coloque um balão. Encha-o com pasta de dente e amarre. Junte o corpo à cabeça usando a argila. Pinte. Senhorita fada conhece o polvo. Os olhos são tão fofos. Nossa professora irritada fica legal de novo imediatamente. O polvo arrasou! Vamos continuar nossa aula. O que a sereia tem por lá? É um desfile de moda inteiro na capa do caderno dela. Um jogo de vestir sereia. Corte detalhes de diferentes tonalidades de EVA. Prenda a usar uma capa de caderno. Desenhe uma sereia. Prenda uma base de EVA branco usando feltro. Corte separadamente as roupas da sereia em EVA. Cole o velcro com cola quente na parte de trás das peças. Pinte escamas na cauda dourada. Decore a parte superior com conchas do mar. Cole com cola quente uma série de lontejoulas no caderno. Adicione adesivos 3D de peixes e conchas. Troque a roupa da sereia sempre que quiser. Coloque os pedaços extras em um envelope. E coloque no caderno. Uau! Isso é muito divertido! Você nunca ficará entediada com esse caderno. Seria muda de roupa e até o rabo. Estilo de rua subaquático. Eu gostaria de ter um caderno como esse. Unicórnio adoraria seu próprio caderno. Aqui está! Um caderno fofo com um unicórnio. Prenda uma camada de enchimento de poliéster a uma capa de caderno em ruínas. Use cola quente. Desenhe uma silhueta de um unicórnio no papel. Corte com uma faca de modelagem. Coloque o stencil no tecido de lantejoulas. E pinte com tinta acrílica. Prenda a tinta com esmalte transparente. Cole com cola quente o tecido na capa do caderno. Corte uma fita de veludo em partes. Prenda as decorações até as extremidades. E cole as fitas no caderno para ser um marcador. Que caderno maravilhoso! É tão brilhante! E calmante! Todo mundo adora! Agora as aulas em nossa escola mágica serão muito mais divertidas. Unicórnio está desenhando em seu novo caderno. Mas não sai bem. Eca! É tão horrível! Isso é um monstro, não um desenho! Ei, não se preocupe! Marcas de lápis são fáceis de corrigir. Aqui, pegue minha borracha anti-estresse. Coloque a areia cinética colorida em uma estrela de plástico. Adicione conchas decorativas e uma sereia. Cole com cola quente a borracha na parte de trás. Isso é mais do que apenas areia! Essa também é uma borracha subacótica. Apague seu desenho com ela. E relaxe os dedos para que seu novo desenho fique ótimo. Talvez o lápis não seja só a praia. Você deveria tentar pintar. Esses são feitos apenas para unicórnios. Cubra uma paleta de aquarela com tintas acrílicas. Desenhe um unicórnio. Traça a silhueta com um revestimento acrílico 3D. Corte um pedaço de plástico transparente para encaixar na tampa. Coloque contas nas pinturas. E cubra com a peça plástica por cima. Cole com cola quente. Uh! Essas tintas são tão fofas e divertidas! Com um jogo extra! Agora vou criar uma obra-prima. As meninas estão ocupadas? Ufa! A atmosfera que é tão relaxada! E a senhorita fada voltou a ser gentil. Você gostou do nosso material escolar anti-estresse? Então comente abaixo qual você mais gostou. Os da sereia ou os da unicórnio? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E clique na campainha para que você não perca novos materiais escolares mágicos. Do Trum Trum! Ochoa! Ochoa! Onde é esse... Amém?